Oi amigos, bem-vindos ao canal Web em Foco. Quem aqui é da época do Orkut, já deixa comentário porque eu sou dessa época. E para os nostálgicos de plantão, o Orkut está de volta? A rede social foi um sucesso nos anos 2000. O site oficial do Orkut foi reativado na última quarta-feira, dia 27, com a mensagem de seu fundador, o engenheiro turco do Orkut... Espera aí, gente, que o nome é um pouquinho difícil para eu pronunciar. Buiu Kockten. E vamos ao que ele escreveu. Hello, sou o Orkut. 17 anos atrás, eu criei uma pequena rede social enquanto eu trabalhava no Google como engenheiro de software. Em apenas alguns anos, essa rede social que se tornou o Orkut.com, com mais de 300 milhões de usuários. Acredito que o Orkut.com encontrou sua comunidade porque reuniu tantas vozes diversas de todo mundo em um só lugar. Trabalhamos muito para tornar o Orkut.com uma comunidade onde o ódio e a desinformação não fossem tolerados. Nos dedicamos muito para tornar o Orkut.com uma comunidade onde você pudesse conhecer pessoas reais que compartilhavam seus mesmos interesses, não apenas pessoas que curtiram e comentaram em suas fotos. O mundo precisa de gentileza agora mais do que nunca. Há tanto ódio online nos dias de hoje e nossas opções para encontrar e construir conexões reais são poucas e bem escassas. Sempre acreditei que uma amizade é mais do que um pedido de amizade e dediquei minha vida para ajudar milhões de vocês a construir conexões autênticas com seus vizinhos, familiares, funcionários e os belos estranhos que entram em suas vidas. Nossas ferramentas online devem nos servir, não nos dividir. Elas devem proteger nossos dados e não vendê-los. Elas devem nos dar esperança, não medo e ansiedade. A melhor rede social é aquela que enriquece sua vida, mas não a manipula. Eu quero que você seja capaz de ser o seu verdadeiro eu, online e offline. Eu quero que você seja capaz de fazer conexões duradouras. Eu quero ajudá-lo a fazer isso com todo o meu coração. Eu sou uma pessoa otimista e acredito no poder da conexão para mudar o mundo. Acredito que o mundo é um lugar melhor quando nos conhecemos um pouco mais. É por isso que criei a primeira rede social do mundo quando era estudante de pós-graduação em Stanford. É por isso que eu trouxe o Orkut.com para tantos de vocês ao redor do mundo. E é por isso que eu estou construindo algo novo. Vejo você em breve. Ai, amigos, até me emocionei. Será que o nosso queridinho Orkut estará de volta em breve? Vocês lembram das comunidades? Eu adorava. De acordo com o G1, o anúncio em inglês e português foi feito dois dias depois que a Lomuxke fechou um acordo para comprar o Twitter por 44 bilhões de dólares. A compra dividiu a opinião dos usuários. E muitos desses usuários pediram a volta do Orkut. Eu quero voltar a jogar colheita feliz e pelo visto muita gente lá no Twitter também. Para mais vídeos, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Até a próxima. Tchau!